É, é lógico que a gente vai tentar aqui fazer você sorrir, vai falar dos famosos, mas... Ó, daqui a pouco tem a história da morte do Eva Vilma e agora a morte do MC... Kevin. É Kevin. Kevin. Ontem muita gente quando falaram da morte imaginou o Kevinho, não, é o outro MC. Nem o Kevinho, nem o Livinho também, muita gente confundiu, mas é o Kevin. E aí essa morte dele é estranha, tá? Ela tá cercada de mistério porque ele teria caído do 11º andar de um prédio de luxo, um hotel de luxo da sacada. Da sacada. Na verdade, é assim, ele estava hospedado com a esposa dele no 11º andar, mas segundo informações de acolhidas hoje de manhã, ele teria caído do 5º andar. Então ele estaria num outro apartamento, por isso que as primeiras informações eram de ter caído do 5º andar, mas como assim se ele tava no 11º? Mas essas são as informações de agora há pouco. Ele estaria hospedado com a mulher no 11º andar, mas teria caído da sacada no 5º. Já tem algumas versões aí da história, mas a gente vai assistir essa matéria porque, como você falou, tá cercado de dúvidas. Será que foi um acidente? Será que ele se jogou? Será que empurraram ele? É porque assim, ontem disse que ele ficou o dia todo com outros MCs, tava bem, nada que indicava uma depressão. Pelo contrário, gente, a carreira dele tava bombando. Ele tava anunciando, tava vendo no Instagram dele o lançamento de uma música nova, de um clipe novo dia 21. Isso. Agora essa semana. E essa música aí, a última, chama A Última Música. Ele gravou, mas não fez nenhum clipe dela, então a intenção dele era fazer esse clipe dessa outra música. E ele fez um show na véspera, né, Carol? Fez um show na véspera, até com uma certa aglomeração. A gente vai mostrar já já um vídeo que é bem romântico, assim, que ele tá com a mulher dele. Inclusive, eles se separaram e voltaram em fevereiro desse ano e casaram há duas semanas no México. É, porque ele é novo, gente. Tem 23 anos, às vezes você fala assim, ah, MC, gente, tá cheio de menininha aí. Ele tinha namorado, separou, voltaram e já voltaram e casaram. Voltaram, voltaram em fevereiro. Essa é a foto do casamento. Enche a tela, por favor. Linda foi o casamento deles. Volta para a gente a foto anterior, por favor, aí. Vamos ver. Aí, o casamento deles lá, ali, na praia. E estavam super apaixonados, felizes. Quer dizer, ele tava num momento bom da vida dele, feliz, né? Aham, e acabou nessa tragédia. Então, assim, as chances dele ter se jogado são pequenas. A polícia não descarta, ninguém descarta, mas as chances são pequenas. E não tem nada, por enquanto, confirmado. Hoje de manhã foram vários depoimentos, inclusive a mulher e amigos que estavam no hotel foram até a delegacia para prestar depoimento. A mãe dele teve agora há pouco lá na delegacia. Então, assim, muitas informações chegando, mas que ainda precisam ser confirmadas. Vamos ver a matéria. Já era a madrugada quando a polícia deixou o hotel na Barra da Tijuca. A polícia tenta entender o que causou o acidente de MC Kevin. Segundo a nota oficial da PM, testemunhas contaram que o funkeiro tentou pular na piscina pela varanda do apartamento, que fica no quinto andar, e bateu a cabeça na borda. O artista chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas tinha muitas fraturas e não resistiu. Na porta do hospital, a esposa de Kevin precisou ser amparada por um segurança. O funkeiro paulista, de 23 anos, estava hospedado no Rio, onde cumpria uma agenda de shows. Um deles, na madrugada de domingo. Mesmo com a pandemia, o local estava lotado. MC Kevin nasceu na Zona Norte de São Paulo. Ficou conhecido nacionalmente em 2013. Um mês antes de morrer, lançou a faixa Minha Última Música. A mulher do cantor, amigos e produtores que estavam com ele no momento do acidente, prestaram depoimento durante a madrugada. Funcionários do hotel também já prestaram depoimento. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, principalmente da sacada do apartamento onde estava hospedado o artista, e da piscina onde ele caiu, ainda vão ser analisadas pela polícia. Pelas redes sociais, o jogador do Flamengo, Gabigol, postou uma música que MC Kevin fez em homenagem a ele. Já Neymar escreveu, Tínhamos combinado de nos conhecermos nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. A mulher de MC Kevin postou uma foto do dia do casamento e escreveu, Você é e sempre será o amor da minha vida. Você vê que loucura, né? Há pouco tempo juntos, apaixonados, e ela, como foi, meu menino? Eu acho, não consegui achar a idade dela, acho que ela é mais velha que ele. Então, eu acho que sim, até porque ela é... Ela é advogada. Ela é advogada. Se a gente levar em conta que a faculdade de Direito, ela tem 5 anos. Então, mais o AB. E ela já trabalha. Ele tem 23. Eu acho que ela deve ter uns 28, 30. Uma pessoa que se forma, se a pessoa for direitinho, ela entra na faculdade com os 18. Isso. Mais 5 anos, seriam 23. Pelo menos mais um ano para o AB. E ela já trabalha. Então, assim, é. É, então, acho que até por isso... Porque independe também. Independe, é claro. E assim, mas eu acho que é por isso mesmo que ela fala que você vai ser sempre meu menino. E ela... E aí, o que acontece, gente? Começam as especulações. Ontem, não tinha ainda nem começado, né? Não tinha falado. Mal tinha saído a notícia da morte do Kevin. Porque primeiro é aquela coisa, ele caiu e ele está em estado grave no hospital. Isso. Caiu perto de umas 6 e meia. E aí lá... E muita gente confundindo nessa hora na internet. Já falando que era um, que era outro. Aí o Kevin, o que era... Já ninguém sabia até, porque a gente aqui talvez não conheça muito. Mas é a geração mais nova que conhece bastante esse pessoal. Eu até acho que aqui no Paraná, Carol, talvez... Não muito ainda, né? Não muito... O Kevin não tinha nenhuma música de sucesso dessas que estão estouradas no país inteiro. Só que se você olhar para o Instagram dele... Tem quase 10 milhões de seguidores, ou seja... E todos os famosos, né? Não, e todos os famosos estão... O Neymar... O Neymar... O Neymar deixou uma mensagem falando assim... Amigo. Poxa, amigo... Então assim, a gente está fora desse eixo do funk. Isso. Mas quem gosta sabe a criançada, os adolescentes. A Sofia mesmo conhece um monte de música dele. Inclusive ela que me ajudou a descobrir algumas músicas. Quem era, né? Porque eu realmente não conhecia. Mas aí tem uma história que a Anne... A Anne, ela é a musa da Tucuruvi. E ela estava nesse hotel, ou estaria nesse hotel, durante o ocorrido. E ela foi lá e pegou e falou assim... Ah, gente, vou gravar um story aqui do que aconteceu. Presta atenção. Ela gravou um story contando da queda do... Da queda e por que é que ele caiu. Presta atenção. Roda aí. O que aconteceu foi que... Depois do show, né? Os meninos foram fazer uma mula num quarto. Chamaram um monte de mulher e tal. Kevin estava no quarto do lado. Os moleques chamaram ele para ir para o quarto. Trancou ele lá. Aí... Fizeram uma brincadeira de mau gosto. Aí bateram na porta. Kevin achou que era a mulher dele. Se desesperou. Foi tentar pular de uma varanda para outra nos quartos. E o vidro acabou quebrando. Não resistiu. Aí despencou os dois para baixo. Kevin também não resistiu. Ficou internado e tudo mais. Não resistiu. E acabou falecendo. Foi isso que aconteceu. Você entendeu o que ela falou? Sinceramente, não, Carol. Eu achei que ela está meio... Ela está meio confusa, né? Ela está meio confusa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar, por favor. E vamos tentar junto aí. Entender. Porque acho que quem está em casa também ficou meio em dúvida. Só para vocês entenderem. Eles estavam no mesmo hotel. Mas ela estava nesse quarto do quinto andar com ele na hora? Então, ela estaria nesse outro quarto com outras pessoas e não a esposa, e sim o Kevin. Ele estaria... A esposa dele não estaria lá? A esposa dele estaria lá no décimo primeiro andar, no apartamento. E ele vai fazer o que no quinto? É o que ela explica, o que ela diz que aconteceu. Quer ver? Roda. O que aconteceu foi que, depois do show, né, os meninos foram fazer uma mula num quarto. Uma mula é uma brincadeira. O Kevin estava no quarto do lado, os moleques chamaram ele para ir para o quarto. Trancaram ele lá. Fizeram uma brincadeira de mau gosto. Aí, bateram na porta. Kevin achou que era a mulher dele. Ele se desesperou. Foi tentar pular de uma varanda para a outra dos quartos. E o vidro acabou quebrando. Não resistiu. Aí, despencou os dois para baixo. Kevin também não resistiu. Ficou internado e tudo mais. Não resistiu e acabou falecendo. Peraí, ele falou que despencou os dois para baixo. É. Porque ele estaria com outro amigo. Mas esse outro amigo não existe. Ninguém caiu além do Kevin. Vamos lá. Pelo que ela disse ali. Então, vamos ser bem sinceros. Isso. Ele desceu do décimo primeiro andar e foi para esse apartamento no quinto, onde eles estariam fazendo uma festinha, não sei o quê. Ela fala um apartamento de baixo, depois ela fala apartamento de lado. Então, assim, a gente não sabe direito. Foi para esse apartamento. Foi para esse apartamento onde estava rolando a festinha. A hora que bateram na porta, ele achou que fosse a esposa. E, obviamente, ele falou assim, nossa, minha mulher vai me pegar aqui dentro. Não sei como é que era essa brincadeira, mas estou tentando imaginar. Minha mulher vai me pegar aqui dentro e vai dar zebra. O que é que eu vou fazer? Eu vou pela sacada, vou para o apartamento vizinho. Que eu não sei se era de uma outra pessoa conhecida. Pode ser. Vou para lá e ela não vai me encontrar aqui na hora que abrirem a porta. Isso. Na hora que ele foi passar de uma sacada para a outra... Ela fala que os vidros quebraram. Não tem essa informação. Inclusive, na imagem, não tem vidro quebrado nenhum. Mas ela fala que os vidros quebraram... O vidro não resistiu e ele caiu. E eles caíram. Mas é importante dizer que ela gravou esses stories antes dessa história toda ganhar repercussão. E aí, o que aconteceu? Antes de tudo isso. Aconteceu o que todo mundo já está imaginando em casa. Ela excluiu a conta do Instagram. Agora, esses stories não estão mais lá. Ah, ela não só apagou os stories. Ela excluiu a conta. A conta do Instagram. Você não acha mais a Anny em lugar nenhum. Lógico que ela vai... A polícia deve querer ouvi-la, né? Não, a polícia vai achar para passar depoimento. Ainda não foi. Pelo menos essa informação a gente não tem. A gente sabe que a mãe, o pai do Kevin, a esposa e alguns amigos que estavam lá no hotel foram agora de manhã para a delegacia para poder prestar depoimento. Mas a história ainda vai, ó, longe para a gente poder entender o que vai acontecer. E esse foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele vai ser transportado para o... O corpo vai ser transportado para São Paulo. São Paulo, Mogi das Cruzes, que é onde a família mora e onde possivelmente ele vai ser enterrado. Ele vai ser enterrado em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, que é a cidade onde ele nasceu. Gente, ó, a gente vai continuar acompanhando isso. Tem alguns vídeos dele com a esposa, tá? Ele que repostou antes de morrer. Isso, foi à noite. Foi nesse show, durante o show, ele postou. Está também nos stories da Adelane, que é a Bezerra. De sábado para domingo no show. Sábado para domingo no show. Quer ver? Dá uma olhada. Deolane e Bezerra. Essa menina gravou e a Deolane repostou. Que a Deolane é a mulher do Kevin. Ah, tá. Ela gravou, marcou ela, marcou o Kevin. Isso, marcou. E aí a mulher do Kevin repostou. A mulher do Kevin repostou. É. Eles estavam no show. É um clima romântico. Bem, não parece que estão... Deve ser uma hora do show ali que eles estão... Deve ser alguma música deles, de repente. Porque ele tem uma música... Acho que três músicas que chamam Doutora. Acredito que seja para ela. Não sei. Mas assim, é bem... Eles estão... E aí ela postou hoje de manhã, pode até colocar o post aí na tela, que ela fez um post de homenagem para ele, falando que é um momento muito triste, que ela sente muito pela perda do marido. Imagina, né? Duas semanas, gente. Os dois casaram. Deus me livre. Uma tragédia mesmo. Nesse dia você falou no meu ouvido, vida, agora até que a morte nos separe nossa. Ai, que horror, gente. Pensa, eu me arrepiei. Eu, hein? E aí o menino faz uma música, dizendo que é a última música. Ela fala isso, que agora sim, até a morte nos separe, né? Estávamos aí para nada, nem para ninguém. Estávamos felizes e essa era a nossa meta. Ríamos das críticas, como tudo tão rápido, né? Atropelamos tudo, tínhamos prestes em sermos felizes. Seu destino estava traçado. Você se foi e levou um pedaço de mim. Você sempre foi incrível. E aí ela fala, faz essa linda homenagem aí. Ah, 33 anos, olha lá. 33, ela tem 10 anos a mais que ele. Mas é, vamos se sentir também que todo mundo que casa fala isso, até que a morte nos separe. E agora tudo começa a fazer sentido quando tem a teoria da conspiração, né? É. Tem isso também. Mas assim, ó, a gente vai continuar acompanhando. O Bate hoje no Cidade Alerta Nacional vai fazer uma cobertura completa dessa história. Você estava acompanhando os stories dele? Estava acompanhando, o Bate está acompanhando desde ontem tudo isso. Então assim, fica ligadinho aqui na nossa RQ Record TV, que você vai continuar tendo detalhes da morte do MC Kevin, tudo se tiver de investigação. Inclusive o Bate colocou que os pais, parece que o pai teve um momento de fúria lá durante o depoimento na delegacia. Chegou um amigo do Kevin e ele falou assim, ah, por que você não cuidou bem do meu filho? Você estava lá? Mas eu acho que é uma coisa natural nesse momento, né gente? De um desespero do pai, né? E assim, se os amigos estavam juntos, a gente tem essa mania de achar que proteger o outro. Eu queria ir com você. Não é? Você não tinha isso quando você era pequena? Tipo assim, sua mãe deixava você sair com aquele amigo. Eu vou porque você vai com o Juliano. Tipo assim, né? E aí pode ser, e o pai deu esse princípio de confusão, mas eu acho que é natural nesse momento, gente. Está todo mundo estressado, triste, revoltado com essa tragédia que veio aí nesse momento na vida deles, né? Que Deus abençoe, que Deus conforte a família, porque ó, não é fácil. Põe de novo, por favor, aquele clipe que abriu o programa, mais um trechinho dessa que ele fala que é a última música, né? E que no momento como esse é o que a Carol falou. Obviamente que ele não fez pensando nisso, mas parece que faz todo sentido, né? É, ele fez também uma tatuagem há pouco tempo na cabeça, que é um rosto de azul certinho assim, e aí as pessoas já estão falando, ah, ele já tinha essa impressão de que ia morrer, sabe? Ah, é muito triste, gente. Olha aí mais um trechinho então desse clipe. Ó, ó. Vai, vai. Vai aí, Negrete, esquece. Vem estar de funk. Chama que tá tendo, fio. Tchau, meu coro. DJ Lep. E aí, Ló. DJ Lep. Camacho. E o Malifio. DJ Lep. Vamos pra próxima. DJ Lep. Gente, aí, tchau. É, tchau, é a última, até a próxima. Doido, né? Doido. Muito estranho. Mais um que a gente perdeu. Tchau.